Fica a dica com Verusca Boechat. Oi, eu sou a Verusca Boechat, a Doce Verusca. Minha dica de hoje é sobre um tema que muita gente vem falar comigo. Posicionamentos políticos muito diferentes. Ainda mais agora que estão se aproximando das eleições municipais e eu vejo que muita gente vem falar, ah, Verusca, eu não ouço mais a rádio porque o fulano tem uma posição muito diferente do Boechat, ele fala coisas muito diferentes, ele defende coisas diferentes. Ah, Verusca, eu não assisto mais o programa tal porque não é igual ao Boechat e ele fala de outra forma. Enfim, ninguém é igual ao Boechat. Nem eu sei o que ele diria sobre o que a gente está passando, do que a gente está vivendo. Nem eu, eu digo, nem eu que vivia com ele, que ouviu o que ele dizia dentro de casa, nos bastidores, por isso nem eu. Mas uma coisa que eu tenho certeza que ele não faria é não ouvir o outro lado. E uma coisa que eu tenho certeza que ele fazia é escutar todas as vertentes, todos os posicionamentos para vocês terem ideia. mesmo sendo ateu, ele muitas vezes escutava programas de rádio religiosos para entender a lógica do discurso de quem falava e também tentar entender quem ouvia. Então, a minha dica de hoje é, com as eleições se aproximando, que as pessoas não só não discutam com pessoas que elas querem bem sobre política, sim, conversem, sim, coloquem pontos de vista diferentes, mas não só não briguem, como também ouçam os pontos, não os pontos radicais nem fundamentalistas, mas ouçam os pontos que podem nos ajudar a pensar. A gente conversava, eu e Boixá, muitas vezes, sobre como que os veículos de imprensa americanos, por exemplo, é nítido, eles assumem o lado que eles estão. Então, a CNN é democrata, a Fox é republicana. E aí, muitas vezes, mesmo que você seja da outra vertente, que você torça para o outro lado, muitas vezes, quando a gente viajava, quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente escutava, eu ficava traduzindo para ele, tá? Porque ele não falava inglês. A gente escutava o veículo do outro lado, justamente para a gente poder entender a lógica de quem pensava diferente da gente. Então, não vamos brigar por causa de política e mais do que isso, vamos ouvir o outro lado e ponderar tudo que tem, que faz sentido ou não. Um beijo! Fica a dica!